Existe algum prazo máximo para que se inicie o tratamento da pessoa com câncer? Sim, de acordo com a lei 12.732 de 2012, o paciente com câncer deve iniciar o primeiro tratamento no SUS em, no máximo, 60 dias. A lei prevê ainda que o paciente que esteja sentindo dor em consequência da doença, terá tratamento privilegiado e gratuito a prescrições e analgésicos.